Opa, galera, aqui é o Nando Pai, sejam bem-vindos a mais um vídeo de ARK! Eu estou aqui com o Gabriel, oi Gabriel! E aí, galera? Galera, hoje eu e o Gabriel vamos andar aí junto com os dois dinossauros que a gente domou, que é o Raptor e o Venenoso, né, que é o Escorpião. A gente conseguiu domar de novo, tá, e dessa vez eles não morreram porque a gente fez um cercadinho ali legal que eu vou mostrar pra vocês no episódio. Então se preparem que tem outra coisa que eu também quero contar pra vocês, que agora eu vou contar pra vocês ficarem curiosas. Então, bora lá pro episódio! Vamos lá, Gabriel, Gabriel, vamos lá. Ah, Gabriel, conte pra eles o que aconteceu agora em pouco. Nós estávamos tentando domar um Argentavis e ele sumiu. Isso, é um Argentavis, que é aquele passarinho que vive perturbando a gente, de level 6. A gente demorou pra caramba derrubar ele. A gente estava fazendo um cercadinho pra ele bem ali, que eu vou mostrar também pra vocês. Só que a gente vai ter que fechar aqui, hein. Vai ter que destruir, hein. Pronto. Pega o Raptor pra você que eu pego o Venenoso. Cuidado com o Raptor, porque ele tem level baixo. O Venenoso já está com level 20. Você está vendo? O que eu upo nele? Vida? Isso. Faz o favor pra mim. A gente precisa de carne, eu estou sem carne aqui. Pega na geladeira pra mim, pra você. Enquanto isso, eu vou mostrar uma coisa aqui pro pessoal. Nossa, o jogo está muito bugado aqui, está estranho. Ó, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês o cercadinho que a gente começou a fazer. Porque veio um T-Rex, a gente morreu de medo do T-Rex matar o Argentavis. Mas ele sumiu. Eu upei de level, eu estava olhando o meu inventário. Ele estava atrás de mim, de repente, quando eu olhei pra trás. Cadê? Cadê? E a gente perdeu 20 narcóticos. Vocês não tem ideia de tanto que é difícil fazer narcóticos, que é chato por causa dos narco-bearers. A gente está pensando em fazer umas plantações aqui de narcóticos. Narco-bearers, quer dizer. Opa, desci do escorpião sem querer. Aí, pronto? Cadê tu? Prepararam para a guerra? Não é pra assar as carnes? Sim. Assar não. Levar só. Ah, isso. Só levar, não é pra assar não. 17, tá bom? Tá bom, me dá a metade. Coloca a metade aqui nele. E a outra metade pro seu. A gente vai pegar mais, porque a gente vai matar um monte de bicho. Isso... Ah, tem outra coisa. Eu lembrei. Vou colocar no... No venenoso. Tem um óculos aqui, galera, que dá pra gente usar. Antes tava dando de graça, agora não... A gente não tá ganhando mais isso aqui. Como é que eu uso isso? Ah, tem que clicar nele. Na cela. Na cela? Ah... Ah... Pera aí, vou tirar a cela dele. E eu coloco aqui onde é a cela... Ué! Certeza que é aqui? Não, tem que colocar em cima da cela? É. Ah, tá. Pera aí. Ué, não tá dando certo aqui, pô. Tô conseguindo. Será que agora não dá pra usar mais? É. Ou dá, não sei. É, galera, a gente não conseguiu colocar os óculos. Não sei por quê. Se é porque eles tiraram isso, ou era só promoção na época que tava tendo. Mas, se vocês souberem se a gente tá fazendo certo e não tá dando certo por causa disso, nos... É, fale pra gente, tá? E, Gabriel, guarda lá, porque senão, se acontecer alguma coisa, você morrer... A gente não vai poder usar mais. Galera, olha só. Tô já no level 45. E no level 45, eu consigo desbloquear aqui. Eu ainda tenho coisa aqui, ó. É, 24 pontos. Dá pra mim desbloquear o Sabertoff. Eu vou fazer isso. O Sabertoff é o tigre. E a gente quer muito domar esse tigre. Olha, Industrial Green. Agora eu consigo ver isso. Tem GPS aqui. GPS... Uai, com o GPS a gente vai poder enxergar por aí, ver por aí. Será? Se for, beleza. Industrial Green é tipo uma churrasqueira. GPS. GPS é pra localização. Bom, vamos lá, Gabriel? Vamos lá, Gabriel! Uhul! Oh, voltou aqui, ó. Oh! Eu já tava lá no portão, voltou. Tava no portão, voltou. Aí, abri o portão. Fecha aí. Você tem também de sérias dificuldades de fechar o portão? Eu tenho. Ah, vamos aqui na montanha? Porque como tá quente... Vamos ver se vindo aqui na montanha a gente esfria. Eu gosto muito de ir pra aquele rumo do lado direito ali, que lá tem mais bichos. Vai, cadê você? Tem um Sabertoche ali! Lutando ali! Será que... Pra domar? Que level que é, será? Eu tenho medo. Ele tá batendo no bicho ali que... Deixa eu ver. Level... Ah, não sei. Level... Não dá pra saber. Oh, oh. Ai! Oi! Ui, ui! Que estranho. Ele deu ré aqui! Ah, level 72. Que legal. Vou sair daqui. Vou vazar daqui. Ai, que susto! Eu pensei que era um bicho que tava vindo aqui. Oh, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê? Acho que morreu, hein? Muito chato. Mamute é muito mamute, hein? Tomar muito cuidado. Mamute é muito mamute. Oh, morreu! Eu pego um, você pega o outro. Com a boca dele mesmo? É? Ih, se bem que com a boca dele deu pouco chitinho. Tô parado. Deixa eu ir. Uai! Não, fica quieto! Eles não podem ver. Ah, vai com a boca dele mesmo, vai. Pode pegar com a boca dele mesmo. Eles não podem ver bicho no chão. Que querem já comer. Tá vendo só? Hum. Vamos lá. Ó, tem um sabertoche ali. Só que a gente não sabe qual o level dele. A maioria deles são levels alto. Então tem que tomar cuidado. É bom assim, chegar perto. Tem dois. Dois? Uma fêmea e um macho. Ah, vamos vazar, hein? Vazando! Vamos pra aquele rumo ali, porque eu acho que ali vai ser melhor. Ah, tem um parasar ali. Vou matar a facinha. Pera aí. Deixa eu dar uma examinada do ambiente. Primeiro você tem que olhar. Ali, tá ali, tá ali, tá ali. Sempre tem aquelas aranhas. Porque as aranhas são fáceis de matar. O dinossauro é? Aham. O meu é facinho. Por que que ele tá correndo? Tem um rápido lá pra lá. Ai! Ai! Matei! Pera aí. Por que que eu tô boiando a água? Tem um lag agora. Não conseguia morder. É? Fica dando uns lags. Uns lags bem lagados. Oh, vamos ver se a gente consegue pegar aquele pterossauro. Aptor do outro lado. Hã? Aptor do outro lado. Ah, tem um rapsul também do meu lado aí, ó. Vamos ver se eu consigo fazer ele dormir. Dá bastante. Tem um rapsul também do meu lado aí, ó. Umas três. Será que ele cai? Acho que não. Ó, ele ficou parado ali. Tá, os voam pra lá. Gente, uma coisa que eu acho que é difícil domar é esse passarinho. Ele sai correndo. Aí é difícil a gente acompanhar. Tem outro ali na frente, se tu quiser tentar. Não. Tinha que ser num lugar mais aberto. Por que que é aquilo ali no chão? É alguma coisa morta aqui. Aptor. Ah, ele morreu? Ó. Leva 72, Eliera. Cuidado pra você não ficar na minha frente, porque senão eu posso acertar em você. Tem outro ali na frente. Ah... É, eu não sei, né? Ih, ele tá tentando matar o Parasaur. Será que a briga vai ser legal? Deixa eu ver. É de camarote. É, vamos ver de camarote isso aqui. E esse Ankylosaur? Esse aqui é de level 30. Não, não tô afim de... Se eu tivesse level 30 e ele também 30, eu acho que eu arriscava. Apesar de que eu acho que eu ganho. Mas... Eu não tô afim não de brigar. Ah, lá um Parasaur. Aqui, ó. Não tem um Raptor. Ah, ele foi pra lá. Aqui, ó. Vamos lá? Um, dois, três e... Uh, vai morrer. Uh, vai morrer. Ele pode dormir. A fiôme é. A fiôme é minha. A fiôme é sua? Ah, o outro vai ficar bugado aqui na... Não! Aí, bugou, 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 bugou. Raptor, raptor, raptor. Aonde? Ele é atrás. Tá atrás de mim? Não, mas ele tá bem perto. A fiôme é nessa direção. Mata ele aí, porque... Pra você ganhar level. Uh, o Raptor... Ih, o Raptor vai morrer. Tá tentando confrontar ali com dois Strikes. Vai morrer. A fiôme é também vai... Peraí. Tem mais ali. Tem dois Raptors. Quem será que vence? Eu acho os Strikes. Eu vou precisar. Olha lá! Eles mataram um Trike. Ih! É bom vazar. Vamos vazar daqui, porque a briga ali, os Raptors venceram, galera. Os Raptors venceram, então... Não quero saber mais nada. E tá anoitecendo ainda. É muito perigoso. Aqui, ó. Tem um... Pterodon. Mas não dá. Não adianta. E de noite assim... Ai! O que aconteceu? O que aconteceu aqui? É um bug. Uai! Eu acertei mil... 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 Mil milhões de vezes nele. Será que ele cai? Mas demora. Pode cair. Ai, gente. Eu nem tô vendo ele mais. Ó! Tocha. Porque, sinceramente... Vão... Vão sair daqui. Tá de noite. De noite não é bom a gente ficar andando com o bichinho. Muito perigoso. Ainda mais essa noite que tá chovendo. É mais perigoso ainda. O bichinho chato. Tem um monte aqui. Vai batendo. Olha aí, tem uma luz lá longe, ó. Uma luz boa pra gente pegar alguma coisa. Maninho, vamos lá. Cê tá vindo? Ó, tá vindo. Tá. Vão virar pra cá, ó. Aqui. Virando, virando. Vão pra casa que lá a gente vai tá seguro. É bem que eu já e eu e o Liz tava e tinha um T-rex. T-rex aí em tudo quanto é lugar. Vira e mexe tem T-rex por aí. Bom, galera. Eu queria falar até uma coisa aqui pra vocês. Aqui tem uma pistola aqui. Vai, cadê a pistola? É boa. Não. Eu tô com a pistola aqui ainda. O canadense, ele me deu a pistola e mais o tiro. Eu tentei matar o T-rex. Tava tentando matar o nosso Argentavis. Isso, tava tentando matar o nosso Argentavis. Eu dei uns, sei lá, uns 10 tiros e nada do bichão morrer. E era level o quê? 6? 9? 6. Essa arma é muito ruim. Eu acho que porque ela é simples. Pois é. Daria pra matar dinossauros menores. Não tenho certeza que tem uma bazuca nesse jogo. Ah, tem muita coisa aqui. Tem umas que dá pra me liberar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só deixa eu chegar aqui em casa. Pra ficar com segurança. Tá chegando? Você fecha aí. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Não tô vendo nada. Tá aqui. Crossbow. Tem um crossbow aqui. Deixa eu ver o que é mais. O que é mais, o que é mais, o que é mais. Tem que shotgun. Eu acho que com a shotgun dá. E tem long neck. Rifle. Dá pra mim fazer rifle. Só que eu preciso de muito ponto. Nossa, tem muita coisa que dá pra gente fazer aqui. Legal demais, galera. Bom, pessoal. Hoje o vídeo foi bem simples. Eu queria estar mostrando pra vocês andando aqui com os dois dinossauros. Juntamente com o Gabriel. Não deu pra mostrar muita coisa aqui pra vocês. Porque depois eu vou tentar domar o... Aquele, o... Qual é o nome dele? O tigre. É, sabe? Depois eu vou tentar domar ele. E fechar agora. Nem sei onde... Aqui dentro. Não sei se vai caber ele, não. Acho que deve caber. Eu acho que cabe mais um aí dentro. Ó. Cabe, não cabe? Acho que cabe mais um aqui dentro. Dá pra gente colocar. Pena que os narcóticos foram embora, assim. 20. Mas a gente ainda tem 20, não é? Tô. E dá pra domar. Com 20 dá pra domar. Tranquilo. Se for level baixo. Então é isso. Muito obrigada aí, Gabriel. Pela presença. Quando fica a noite e é chato pra caramba. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E... Olha só que legal. Ó. 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 E fui! Ó. 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 Ó.